Libertadores da audiência histórica para o SBT e alcança 32 pontos a tão aguardada final da Copa Libertadores fez com que o SBT atingisse uma audiência histórica na grande São Paulo. Enquanto a bola rolava, das 17h01 às 19h02, a emissora foi assistida por mais de 5 milhões de telespectadores, um dos melhores resultados do canal nos últimos 21 anos, e uma das marcas mais altas atingidas pela rede em toda sua história. Além disso, a transmissão venceu a Globo de Lavada. Nem mesmo a aposta em flashes do Bibreoter Brasil foi capaz de deter a partida entre Palmeiras e Santos. O jogo narrado por Theo José, com comentários de Jorginho e Mauro Betting, também entra para a história da televisão brasileira como um dos poucos produtos a conseguir derrotar uma novela da Globo. A faixa das 18 não era ultrapassada por outra emissora desde 13 de março de 2019, quando a Record conseguiu vencer Espelho da Vida por apenas dois décimos. O folhetim marcou 13,8 pontos, contra 14,0 do Cidade Alerta, turbinado pela cobertura de um massacre em uma escola no interior de São Paulo. Neste sábado, 30, a derrota foi muito maior. A reapresentação de Flor do Caribe teve média de 11,7 pontos no confronto com o jogo, das 18h50 às 19h02, enquanto o SBT anotou 28,9, exibindo o final do segundo tempo da transmissão, que consabrou o Palmeiras como campeão da Libertadores aos 55 minutos, já durante a prorrogação da partida. Em números, de acordo com os dados prévios, o SBT anotou média de 24,7 pontos enquanto a bola rolava, com série de 41,7%, o que representa que 4 de cada 10 televisores ligados em São Paulo estavam sintonizados na emissora de Silvio Santos. A Globo, em segundo lugar, anotou 11,2, seguida pela soma dos canais pagos, 6,5, Record, 3,5, e Bundt, 2,4. Nem mesmo a soma de todas as emissoras com aferição em tempo real, 24,5, foi o suficiente para bater o jogo. O pico da transmissão foi de 31,5 pontos. O pico da transmissão foi de 31,5 pontos.